Bem-vindo, estamos de volta aqui com If a... If um monte de coisa, esqueci de um branco. Enfim, parece que aqui a chavinha pra gente conseguir avançar nesse momento é tocar aqui na ordem certa. Candaloso! O que é isso? Meu Deus, isso é tão horrível! O que foi isso? O negócio deve estar quebrado, é isso. Tem certeza que é. Mas eu... Estranhamente, com a cabeça meio... Meio fraca, eu queria me deitar um pouco. Lighthead seria meio... Não estou me sentindo muito bem, minha cabeça está meio nevoada. Espera aí. Espera aí, mudou. Essa placa de spam, o senhor de tudo que é primal e selvagem. Bom. Aqui que o avanço deveria estar aqui, mas não está mais, amor. Vai cá. Minha harpa, o que foi que fez isso? Ah, ela está começando a voltar à realidade. Minha harpa, o que foi que fez isso? Minha harpa, o que foi que fez isso? Está super transparente, olha. Agora ela está mais transparente ainda. Minha harpa, pega? O remédio. Vazio. Pra você. Essas mãos nunca mais vão conseguir fazer isso. Ixi, agora já desapareceu o vaso daqui. Ah não, mas já tinha desaparecido o vaso que eu tinha clicado aqui, né? Pregimento do vaso. Será que foi a empregada que o derrubou? Será que o Four Socks fez isso? O negócio? Eu não preciso deles mais, meu remédio está lá embaixo. Cuidado. Será que não... Então, eu acho que... Eu não sei se isso é só uma referência a ela já está morta. Talvez é uma referência que ela está ficando cada vez mais fraca. Cada vez mais irreal. Porque tem aqui a deusa da memória, né? E a deusa da memória. Uma das que mete a identidade das pessoas. Olha a cristaleira que eu... Ah, ainda está aqui. Opa! Onde isso veio? É uma carta do Sr. Fitzgerald. Ele é um amigo do Henry, se eu me lembro corretamente. Espero que essa carta encontre você bem. Desejo oferecer as minhas consequências. Que? E eu quero propor um casamento para o nosso benefício. Qual benefício? Sonho em pegar a sua mão. O homem pode sonhar. Pode caminhar com você. Perto do seu belo conservatório. É uma proposta de casamento? Isso é real? Ou alguém colocou um pouco de ópio? Isso é real? Ou alguém colocou um pouco de ópio no meu chá? Isso deve ser uma pegadinha. Ninguém é certo da cabeça. Ele iria ousar mandar uma coisa como essa. Eu devo encontrar a serva. Provenciar. Só quero saber se isso é uma pegadinha dela. Ela deve saber quem mandou isso. Se eu não me engano, eu encontrei ela lá na sala. O que aconteceu aqui? E por que ninguém cuidou dessa bagunça? Ela está louca. Ah, abri um espaço aqui. Não parece que a servente está aqui. Mas eu escuto vozes. Parece que a música está tocando o contrário. O jornal. Ah, esse é o Paris Soir que mostrou o nosso casamento. A edição que mostrou o nosso casamento. Todo mundo achou tão fantástico esse momento. Muitos ficaram chocados hoje. Depois de discutir o casamento do travagante herdeiro dos Bevozard. Os joalheiros do Império. E a madrimoiselle Valère Belvozard. A Henry Interbont. O sr. de Interbont. O Shittan Greene. Um movimento tão característico para uma socialite. Com as amizades com os artistas de vanguarda. como Germaine Dulac ou Fendt-Legarde. Ela declarou as suas intenções para se mudar com a família. Para a mansão Huitiard. Na Inglaterra. Passando para trás de uma vida de glamour em Paris. Pelos pastos verdes da Grã-Bretanha. Apesar dos rumores dizendo que ela está na situação ruim. Financeira Rumin da família Interbont. A herdeira insiste que esse é um casamento por amor. Esse movimento é para acalmar o pessoal. Para fazer uma bela mudança de Hades para ela. Depois de uma vida de tanta atividade. Os anos. Eu amo essa vida muito. Ah tá entendi. Ela era uma artista parisiense. Que se casou com o Magnata. Magnata não. Na verdade é um Lorde. Um herdeiro da casa nobre inglesa. Mas parece que as coisas. Alguma que aconteceu. Onde que eu posso passar por isso? Está frio aqui. Ah porque ela passou né. Parece. Parece ter se parado. Parece estar parado as três horas. Será que tem alguma chave que eu posso usar. Para dar a corda no relógio? Qualquer coisa. Porque meu guarda-chuva está aqui. Mas o Henry não está. Deve ter levado com ele. Tá. Tem uma chave. Ah entendi. Foyer seria que a salinha seria tipo o vestibule. Não sei se funciona. É muito alto. Eu não consigo alcançar a portinha. Mas são três horas. Para o conservatório. Bom. Eu gostaria de ler aquele artigo só mais uma vez. Eu poderia ler de novo e de novo. Estarão chocados. aqui no Brasil hoje. Que é o casamento da Extravagante Herdeira dos da. Da. Baileiros Impérios Bevoslar. A mãe de Brugel e Valério Bevoslar. Com Henry Winterbourne. Borg Interbourne. De tal tal tal. São descaracterísticos. Para uma só falhautica. Com as amizades. São cientistas. Como eu vou falar. Ela declarou que a. A casa da família dele. Né. Na Inglaterra. Deixando para atrás uma vida de glamour em Paris. Apesar dos rumores dizendo que Da situação ruim Da família Custerborn Da situação ruim, a herdeira em si Oh, meu Deus do céu Tá, 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 tá Vamos então pra porta Gostou vestida pra ir lá fora Tá bom, tá bom Acorda nesse reloginho aqui então O negócio lá do relógio Deve funcionar aqui Perfeito, agora eu posso Colocar aqui Que horas eu devo colocar Três horas Tô esperando Peraí Gosta de relógio Falta pressão Tá Sete minutos Sete minutos Sete Não Agora será que Peraí Edu Edu Calma aí Calma aí Para trás Para trás Então Está funcionando O mecanismo agora está funcionando Ótimo E agora E agora parece que o relógio do vovô está E agora parece que o relógio do vovô está Ficando Só que o relógio do vovô está apareceu e o relógio do vovô está Ele correu até o conservatório O que é que ele safadinho fez? Eu não consigo me lembrar Ó, não importa Ele vai voltar para mim depois Agora sobre o Lord Fitzgerald Deve ter alguém nessa casa Que pode me dizer o que está vendo Vai querer me Ah, que bom Ai, nossa Que lindo Meu Deus do céu Vocês estão ouvindo esse barulhinho, gente? É que eu estou tirando o print da tela aqui Era Essa era bebezinha Vai começar a subir as paredes De velho Ui Banco Banco Ó, ó É Durante muitas vezes Eu sentei nesse banco E apenas deixei a minha mente pagar Curar Incrível Eu tenho tanta sorte De ter o meu próprio Santuário Aqui Hã? Ela pegou alguma coisa ali? Alguma coisa se moveu ali? Não, não aqui Mas parece que teve algum Uma mexida de folhas em algum lugar Camélia São tão delicadas Com as suas pétalas Que parecem Uma coisa de neve Pequenos corações Dourados Aqui é a mesa Deve ser só minha imaginação Nossa, tem uma pessoa ali Provavelmente o melhor local da casa Nossa, vocês viram? A pessoa parece que Saiu A aproveitar uma manhã de sol Com uma xícara de chá É alguma coisa que eu nunca Muitas vezes em Paris Essas baléias parecem lindas hoje Essas baléias parecem lindas hoje Isso é um ficus? Eu não sei muito Ó, o laguinho prestão selendo Olha ali embaixo Olha ali embaixo Olha ali embaixo Que jeito incrível É bom, deixa eu ver É um parfalhar de folhas Bem por aqui Era não? Banco FM Cara, vou ter que traçar o pixelzinho Certo ali na Ali Ah tá, eu tinha que clicar na ordem Tem alguma coisa aqui No meio das folhas E parece que é uma coisa meio borrada E parece que é um barulho de porcelana Onde? Aqui? FM Água Será que ela correu pra... Ah, já sei Ela correu pra coisinha Principalmente o melhor lugar na casa Aí, olha Ah não, adianta Eu vou voltar Eu vou voltar Eu já estou... Ah, eu vou ter que começar Espera aí Ali Ah, até que enfim Ora Fico isso antes Não sei por que ele falou Aqui Grito de dor Manchas vermelhas Então É Dedos É Novos dos dedos brancos Como a neve Aqui assim Oh, meu Deus Oh, meu Deus Então A água não está mais gritando Bom, então Então Da onde é que essa tristeza está vindo Da onde veio essa tristeza de repente Grádip Banco Está mais forte aqui Por que essa tristeza? Por que eu me sinto dessa forma? O garcípio foi tão maravilhoso Mas essas sensações Eles são tão Elas são tão vívidas E horríveis Que a água Poderia jurar que eu vi Espera O que é isso? Parece que tem alguma coisa Lá no Do negócio Lá Ai, meu Deus O cadáver dela Mas eu não estou conseguindo Ver no meio De toda essa sujeira É Essa água está surta Não posso fazer isso Com as minhas mãos Eu preciso Para alguém Para me ajudar A arrancar aquilo Ah, ela se matou Vou no laguinho Encontrar alguma coisa Que me ajude A carregar aquela coisa Para fora da água Estão meio sujos Mas eu não quero Eu não quero terminar Sujo Talvez eu posso Para alguma outra coisa Guarda-chuva Deve funcionar Nossa, mas eu tinha Ficado nessa ordem Antes Era Não sei porque Não conseguia Bom, sei lá Advent frigo Ai Ai Ai, o gato morto Ai, não 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 Meu Deus Meu Deus O que aconteceu com você? Quem fez isso com você? Por que ninguém viu nada? Onde está todo mundo? Me ajude Eu preciso de ajuda Ai, o meu gato Ai, eu preciso de ajuda Eu não acredito Ah, não Mano Para 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 Mata meu marido Mas não mata meu gato Que correta Deve ter alguém ali Deve ter alguém ali Nossa, ela está vendo Fantasminha dela Além do Olá Tem alguém aí? Eu não entendo Eu deixei isso Em cima da mesa Eu estou ficando louca Mas isso não é o Parisois É o London Evening O jornal London Eles foram chocados hoje Depois de descobrir Do falecimento de Henry Winterbourne Lord Winterbourne de Chittar Green Num trágico acidente de carro O carro que ele estava dirigindo Rolou para fora da estrada Da mansão Winterbourne Gato da família Que estava Que estava Desaparecido por dias Correu diante do veículo Correu no meio da estrada Na frente do veículo O trofére Teve que fazer uma mudança brusca Tipo Não, não Henry Morto Isso é um absurdo Ele está aqui Ele está lá em cima Eu estava esperando por ele Voltar para casa Mas ele nunca chegou Porque ele estava aqui o tempo todo É claro Como eu sou tonto É isso Ele deve estar no estúdio dele Eu saberia Eu sei Ele vai saber o que fazer Ele está no estúdio dele Ele está lá em cima Eu sei Ele vai saber Eu preciso ver ele Eu preciso vê-lo agora Oh oh Ah, então foi ela que matou o gato Ela ficou com ódio do gato Eu posso voltar? Espera aí Eu quero voltar Rapidão Não posso Droga Eu queria ver outra coisa Aqui Henry Onde você está? Henry Henry O que eles fizeram com você? Por que eles esconderam você de mim? Eu sinto tanto a sua falta Meu amor Estive longe por um tempo Mas eu estou aqui agora Henry Fiz algo terrível Não foi culpa dele Ele não merecia isso O gato Mas Machucou tanto Quando você foi embora Tive uns sonhos Sonhos terríveis Mas eu encontrei você agora Eu nunca vou deixar Que eles levem você Para longe de mim de novo Henry Eu preciso de mais um gole Da meu remédio Então eu vou voltar para você E levar você para casa Nós vamos para Paris Meu amor Eu vou voltar logo Gato Mata gato Mata gato não merece perder Meu amor Meu amor E Já salvaria mais ninguém É apenas um Copo É apenas um copo Lá embaixo tem mais A minha antes parece Longe agora Se fosse um Bolo de Você vai ter que compreender Você vai ter que me perdoar Você entenderia Você me perdoaria Mãe Pai Eu mal Estou aqui Estou aqui Mas Não Chega de sono Chega de sonhar Ah Estátua de Uma 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 cova Fria Uma espécie de Redemoine Letty Ah Estátua do Letty Estátua do Hipnos ao Deus Eu sou Letty Grito primal Ah sim O grito primal Depois o remédio Depois Seu maldito bastardo Perdoe 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 Olha lá Pelope Outra daquelas Cartas horríveis Não É uma É um convite Vale de Máscara Ah Que lindo Será que o Henry Me enviou isso Será que ele vai estar lá Ó Eu espero que sim Que surpresa seria Essa deve ser a minha Máscara Então É tão lindo Ah Morreu Copada Eu estava esperando Encontrar com o Henry Aqui Mas eu não consegui Dificá-lo Mas ele deve estar aqui Em algum lugar Afinal Quem mais Me daria aquele convite Interessante Eu tenho me perguntado A mesma questão Desculpe Você seria Me perdoe Meu nome é Jordan Samuel Com doutor A sua conversa A sua conversa Chamou a minha atenção Porque eu também Não consigo me lembrar De entrar nesse trecho Até esperar Qualquer estação É Onde mais Você acha Que nós Deiríamos estar Eu não tenho certeza Você acreditaria em mim Se eu lhe disser Você não Eu não tenho certeza E você acreditaria em mim Se você acreditaria em mim Se você acreditaria em mim Se eu lhe disser Por favor senhor Eu acho que todos nós Desejamos ouvir O que você tem a dizer Oh Eu pelo menos Definitivamente Quero ouvir Muito bem Eu acho que eu deveria Começar do começo Então Eu tenho trabalhado Até tarde da noite Qual sem nome E por essa incisão Aqui Nós podemos observar Que o pâncreas Mostra sinais de inflamação Isso lhe diz Que o paciente Deveria sofrer de Por sábolas Pâncreas É alcoolismo Bom Isso certamente Dito aqui Com licença Doutor Howard Doutor Lolly Por que você está falando Com o lixeiro Nossa Um bom de racismo Ah Vamos garotos Acalma Doutor Samuel Você está dizendo Bom Para a primeira Impressão Nós podemos inferir Que Ele não parece Um doutor Para mim Parece mais Como um rolo Dundo Olha Eu tenho um olho Nas lâminas Doutor Nós não sabemos O que ele pode fazer Olha Que filhos da puta Ele poderia Nos roubar Puta Que Mano Que filhos da puta E até o outro Eu aposto Que ele deve estar roubando Material da nossa Enfermaria Que porra é essa Para vender Para qualquer Elementos criminosos Que ele tem Cheque os bolsos dele Doutor Hallway Nós temos poucos Suprimentos De fato Alguns tem desaparecido E eu Eu sabia Vamos procurar Por ele Vamos procurar Ele Alguém Segure ele Nossa Que bando de filhos Ah Os pesadelos Estão ficando piores Nossa senhora Caceta Porque todo dia Eu tenho que Ir É que eu estou ficando Cada vez É indo Mais para lá Do que para cá Mas hoje As marcas Do Désimo terceiro dia Essa noite Eu posso completar Tudo isso Eu vou Fazer as últimas Preparações Não tenho mais Tempo a perder Aqueles malditos Breve eles vão saber Do que eu realmente Sou capaz Cara Mano Que bando de filho Da puta Eu espero que o sonho Dele tenha sido Exagerado Porque Porra O que? É Cartaz Do astral As estrelas Estão certas Marte Vênus Saturno Estão alinhadas Após meses É lidando Com a palhaçada Deles Com os dentes E as Os puns Errados Depois de meses Estudando Disciplina O momento Chegou As forças Do além Desse mundo Ah meu Deus Ele apelou Para Cthulhu Nossa Os grandes Convocações Vargas E cova Volume secreto Do Doutor Essa é a passagem Que eu preciso Sol Queima Em Chamas Douradas Violet Ah Um Manto Violeta E os Símbolos De Vênus E as Terras E as Chamas Esmeralda Ou engolfar O que Pertence A Mar Grande Azul Inferno De Júpiter O Pulo Negro De Saturno Acho que eu já Memori Os Linhos De novo Sempre brigando E gritando Planetários Por H Solomão Esse é o mais completo tratado que eu encontrei de escotérico para ervas e plantas É a passagem que eu preciso Sol brilha no etropo, mercúrio, cheira, vestes, topo, as visões de Wormwood, Stoneheart, Vênus é mais doce do que o sábio, já tem a sabedoria de Júpiter, o hemlock é a benção da todos Para mim Para mim Antes que eu precise de levar a primeira parte de local, preciso de aparelhos, mas antes que eu cortar, eu devo levar a morfina do Sr. William, provavelmente está dentro de um fraqueiro Homem ferido Uma antiga ilustração médica mostrando pensas e experimentos Só tem algumas notas interessantes Sol é banda do intelecto Vênus faz o coração desejar Mercúrio é a mão das trevas Marte é a espada Júpiter é a fome por poder e joga os genitais de Saturno no mar Vou falar disso depois Ok É assim que eles escutavam o mesmo Vênus do Zenil Processos mágicos são feitos dos guardiões do Brawl Fazem os guardiões do Brawl fisicamente visíveis, produzindo uma mistura particular de um certo número Terrível Negócio espectral Pode consultar o mágico E ele vai precisar de toda a sua presença de força mental e de fé Para O seu caminho Procure então Atravessar o umbral Confiando Sim Para maior das responsabilidades Eu performar o ritual corretamente O guardião deve se manifestar Ou encará-lo com coragem E ele vai me dar poder além da imaginação Se houver medo no meu coração Bom, eu não tenho nada a perder Aqui está Esse é um buraco no meu coração Que parte da minha Nova York Deveria As coisas deveriam Eu achei que as coisas seriam diferentes aqui Nessa época 1900 e O normal era ser babaco Daga Nossa, é muito Cthulhu Feelings Primeiro tem criaturas e rituais sobrenaturais E tem o racismo Deveria levar isso Para ele antes de eu começar Minha carreira no hospital Já começou a chacoalhar Claro, a última coisa que eu perco Vai ser pego É levando Coisas para casa Ixi Levando É suprimentos para casa Mas a tuberculose dele É terminal E essa é a única forma Que eu posso garantir a ele Alguma espécie de alívio Tá cuidando de um Engraçado que depois Eu andei lendo algumas cartas Do Lovecraft Assim Ele era um racista babaca Todo mundo sabe Mas no fim da vida Ele finalmente começou a repensar Umas coisas Umas cartas Lá De 337 Começou a Percebeu Quanto ele era idiota Uma pena Talvez se ele tivesse vivido Mais ele poderia Contar numa pessoa Apartamento E02 Ah, os Johnson E vai terminar em tragédia Eu já tentei Interferir uma vez Mas eles quase me bateram Coisas nunca mudam Nunca Nem mesmo aqui Ah, pode crer Boa noite Boa noite, Sr. Williams Sr. Williams Dr. Samuels Eu sou feliz de ver você aqui Estava preocupada Que você não viria Eu peço desculpa Eu tive que Ficar até tarde No hospital hoje Como ele está indo? Não, não está bem Não está bem, doutor Ele mal pode respirar E essa tosse Ela nunca esteve Tão ruim Quanto agora Você acha que ele vai Eu lamento, Sr. Williams Eu desejaria Que eu pudesse fazer Mais alguma coisa Apesar de todos Os avanços médicos Da nossa era Consumos Assim É uma batalha Que nós não conseguimos Lidar Mas isso vai ajudar Com a dor Pelo menos Obrigado, Sr. Samuel Que Deus abençoe Palma Obrigado Não precisa me agradecer, Sr. Isso é o meu dever sagrado Agora vá vê-lo agora Eu preciso de você Sim, sim Claro Obrigado Boa noite, Dr. Samuel Deus te abençoe Essas escadas Levam para a saída Não tenho nada Para fazer lá fora Na verdade Isso aqui é Praticamente um porão Ok, vamos lá Eu ia precisar Peraí Isso aqui A memória de a passagem Copy Tá Levas, ok Eu posso começar Agora Rosa Eu sei Mas peraí Deixa eu só lembrar Ah Tá 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 Peraí Peraí Isso aqui Gold Estamos Menos é a chama De salda Não, não Ainda tá faltando alguma Tá tudo Tá Então Um é Marte Vênus e Saturno Ok Vênus é verde Vênus é verde E que eu só tô Ok É a roda E que eu só tô Ok Ré-mo-lo. 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 Jordan Samuels. Ré-mo-lo. 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 Ré-mo-lo.